Fala meus amigos aqui é do canal Thea Gabbardcraft com Thales e mostrar hoje a vocês aqui alguns pássaros que eu fiz para para encomenda essas aqui são rolinhas a rolinha é cascavel o nome dela aqui aqui na nossa região aqui no Ceará aqui no nosso município de traíria em alguns nomes são rolinha fogapagou rolinha pedreiro aqui é rolinha cascavel aqui é um casal de rolinha e tirando as rolinhas tem João de Barro também o casal de João de Barro tem um descansando e um com esse aqui tá com a perna para fora a coxa como vocês podem ver e o outro tá descansando e tem também aqui o galo de Campina e o pica-pau o galo de Campina como vocês podem ver e o pica-pau pica-pau de cabeça vermelha aqui aqui na nossa região nosso município tem o pica-pau de cabeça vermelha que é esse e tem aquele outro o topete amarelo ele é bem difícil esse da cabeça vermelha bem difícil de a gente contar por aqui aí como vocês podem ver que foi uma encomenda coloquei aqui no meu quintal essa rolinha aqui na nossa região tem muito tem aquela rolinha branca também aquela cinza tem aquela rolinha marrom que a gente conhece como caldo de feijão e aqui é tudo tamanho original embaixo do pezinho deles todos os passos que eu faço coloca esse essa sobra né que para você poder colocar no poleiro no troféu no chão se preferir e aqui pode pegar chuva não tem problema a tinta não abre e aí então é isso galera ali o João de Barro ali não teve nenhum para eles foi a pessoa que me encomendou não preferiu só os pátoros mesmo sem troféu sem nada e aí eles estão assim ó é muito legal né então galera é isso vocês deixam o like no canal tá tá me ajudando aí para o YouTube tá divulgando para mais pessoas é deixe seu comentário que vocês acharam aí dos pássaros são todas de madeira de rabo deles de garrafa pet também original é compartilhe para os amigos de vocês tá bom e é isso até a próxima